Oh meu nobre, um cachorrinho cara, o cachorrinho cara, ele tá com a pata ferida, e agora impostor, o cachorro não tá com a pata ferida cara, será que alguém pode ajudar esse cachorro? Meu nobre, será que alguém pode ajudar esse cachorro? Você pode ajudar ele a sobreviver cara, vamos fazer uma votação aqui cara, de um lado, aqueles que querem que o cachorro morra, e do outro, aqueles que querem que eu salve o pobre cachorrinho cara, olha só como é que ele está sofrendo cara, a patinha é cheia de sangue, uma armadilha de uso cara, O pobre do cachorro está numa armadilha de uso, então é o seguinte cara, se você quer que eu salve esse cachorro, doe, pra live, e diga, salve o cachorro Marta, impostor 1 voto salve, mas tem que doar cara, impostor 2 votos mate, impostor 3 salve, como assim, mas tem que ser doado cara, só conta voto com doação, doe e fale salve, ou doe e fale mate, E aí o cachorro será ou salvo, ou morto, de acordo com a escolha de vocês, aí do chat, mas se apressem cara, porque o cachorro está sofrendo, eu posso atirar na cabeça dele, ou eu posso libertá-lo do seu sofrimento, só cabe a vocês decidir cara, só cabe a vocês decidir, vai morrer? O lobo vai morrer? Eu não acredito que vocês vão deixar o lobo morrer, eu não acredito que vocês, nessa live, vão deixar o pobre do lobo morrer cara, eu não acredito nisso, ai meu Deus do céu, não velho, você não vai deixar o lobo morrer cara, o lobinho mano, o lobinho cara, olha só o lobo sofrendo Tem que salvar o pobre do lobo, tem que salvar o pobre do lobo, eu levaria ele para o paraíso, o paraíso mano, você é o sem-feiro, você é o sem-feiro, você é o sem-feiro, você não leva o paraíso Meu Deus cara, eu vou ajudar velho, eu sei que vocês, aí dessa live, tem um péssimo coração, um péssimo coração, mas eu, eu, o Marco, vou salvar o lobo, mesmo que vocês não estejam nem aí pra ele cara Você está salvo meu amigo, vai embora, vai meu filho, vai, vai ser feliz, vai, você está livre, isso, 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 isso Porra, você nem me agradeceu seu vagabundo, porra, o cara, nossa o cara foi embora, nem me agradeceu, vai salver ele mano, que foi isso? Mano, só tem você, mas é o entretenimento cara, eu vou fazer um corte, vou passar o meu filho E aí Tchau 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 Amém.